Pois é, aí que vem o convite, é para vocês participarem, quem estiver aqui no Rio de Janeiro no dia... Saudações a todos, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, com uma curiosa combinação de aspectos que tem características até meio opostas, mas são os dois muito importantes, muito intensos durante um período curtinho da semana. São eles, a conjunção de Vênus com Júpiter e a conjunção de Mercúrio com Saturno. Tirando uma média aqui da duração do aspecto, o primeiro, que é Vênus com Júpiter, fica de 27 de fevereiro até o dia 3 de março, enquanto que Mercúrio e Saturno fica de 28 de fevereiro até o dia 3 também. Como os dois têm características praticamente opostas, os dois também têm características complementares. Então, se Vênus-Júpiter tem um tom mais efusivo, festivo, romântico, assim, cheio de explosão de entusiasmo e de sociabilidade, assim, mais exagerada e exaltada, Mercúrio-Saturno, então, é concentrado, lógico, preocupado ali em fazer as coisas funcionarem direitinho, dedicado, comprometido. Um não vai falar mais alto do que o outro, um vai compensar o outro e vão ter ali uma certa melhoria de condições para aquilo que falta um para o outro. Aliás, é interessante que você saiba em que pontos do seu mapa astrológico de nascimento, esses aspectos que vão ocorrer no céu, o céu para todo mundo, vão ocorrer para você individualmente. Para isso, basta você calcular lá no carlosolanda.com.br, o mapa astrológico é grátis e você vai localizar em que casas eles vão cair. Mercúrio e Saturno ocorrem lá nos últimos graus de aquário, 28, 29, quase entrando já em peixes, enquanto que Vênus e Júpiter vão ocorrer no grau 12 do signo de Áries. É bem ali pela metade do signo. No geral, no geral, a gente tem o seguinte, Vênus e Júpiter é um aspecto que exalta muito a atitude bondosa, a atitude generosa. A bondade e a premiação, as gentilezas, são coisas mais frequentes durante esses aspectos. Nesses dias, há um possível incremento em atividades culturais. Aliás, quem já está com isso planejado para essas datas, aproveita, porque as coisas fluem muito mais intensamente, mais vigorosamente e tem mais atenção da população em geral. São dias propícios a planejamentos de viagens ou a viagens, pegar um avião, um carro, um ônibus, ir para bem longe, passear bastante, a realizar gastos, mas que podem reverter em benefícios logo de imediato ou pouquíssimo tempo depois. É um período que costuma ocorrer concomitantemente com comemorações prolongadas, ou quer dizer, o prolongamento de comemorações. Vênus e Júpiter, a gente pode traduzir como aventuras compartilhadas. Enfim, são dias propícios a boas relações públicas e tons bastante esperançosos na atitude das pessoas, apesar da forte seriedade que vem junto com o outro aspecto, que é o de Mercúrio com Saturno. Vênus e Júpiter propicia tudo de bom para quem está no mundo, no mercado das artes, nesse vai e vem dos interesses, das satisfações, dos apetites, dos apetites estéticos sobretudo. Pensar positivo junto com outras pessoas, para poder colocar as coisas muito claramente, pode fazer uma diferença das boas no seu planejamento. Aliás, se for fazer um planejamento e tiver alguém do lado, pode ser a diferença entre você começar a desistir porque está com medo de dar um passo maior que a perna, e a outra pessoa que vai te incentivar muito. Isso aí é Júpiter Vênus em conjunção. E conjunção em Áries, porque estão com um pique de entusiasmo tremendo, com uma vontade de ação fora do comum, mesmo sendo um signo Áries, em que Vênus não está com seu pleno potencial. Já Mercúrio e Saturno é falar de coisa séria, é aquele aspecto que a gente se concentra realisticamente para se concentrar nos assuntos também de perdas e ganhos. Vai contabilizar isso, é para pensar estratégias, criar um instrumental para lidar com situações difíceis, coisas que podem vir no futuro, que possam atrapalhar. A gente vai fazer prevenções, então está ótimo, você vai combinar aquele entusiasmo todo ali de Vênus, Júpiter e Áries com essa condição Mercúrio-Saturno. Em aquário, onde a gente vai pensar em ações importantes em longo prazo para beneficiar a coletividade, e não daquele jeito meio estereotipado da figura adolescente que se coloca em algumas publicações populares. Com Mercúrio-Saturno nesse finzinho de aquário, que são 29 graus, grau anarético, grau de final, grau de extertores de um processo, é aquele momento em que a gente vai verificar o que das utopias a gente consegue organizar para colocar em prática o mais imediatamente possível. Ou seja, é ajustar ideias profundamente originais até aquilo que é aceitável no momento, aquilo que é aplicável, que tem instrumental para ser colocado em prática. Pode haver também uma proliferação, uma intensificação, um aumento de frequência de falas protocolares, vindas de autoridades ou até de membros da família, amigos, círculos de amizade, tudo. Tudo com bastante peso em torno da coletividade, ou seja, coisas que a gente vai precisar de fato levar em consideração nos dias, semanas, quiçá meses vindouros. E junto com toda aquela comemoração, tem que reservar sempre um tempinho para pensar no seguinte, em concentrar a mente num suporte para si e para todos ao redor. Desenvolver perícia em alguma coisa, ou aumentar a sua perícia em alguma coisa. É uma fase em que a gente pode ver alguns dias em que podem ocorrer assinaturas de bons tratados, bons acordos, os seus individuais ou de grandes grupos coletivos, instituições e tudo mais. E uma dica típica de Mercúrio-Saturno em aquário no último grau. Procure conselhos de pessoas bastante experientes, mesmo que aquela pessoa que já está com uma idade um pouquinho mais avançada, pareça que está te dizendo alguma coisa mais ou menos ultrapassada em relação ao seu ponto de vista. Por quê? Porque você pode adaptar aquela indicação, aquela percepção que eles tiveram ao seu contexto. Quem se beneficia mais desses dois trânsitos? As pessoas que têm ênfase em aquário, áreas, gêmeos e sagitário. Mas leve em consideração que isso aqui é um olhar bastante geral só sobre ênfases possíveis. Sempre olhe isso dentro do seu mapa de nascimento certinho, para ter certeza. É isso aí, fiquem com a atenção ligada, porque tem mais dicas importantes para os próximos dias e semanas.